Música E daí limins Brumão Pai, pai, pai banana Rei, rei, rei de fiana Veja o leão som Não estou sempre a batalhar Minha vida nunca tá andando Todos os dias eu costumo orar Pra te me abençoar Meu Deus Eu dei minha abençoação Meu Deus Pra minha vida mudar Meu Deus Eu dei minha abençoação Meu Deus Estou sempre a te adorar Meu Deus Acorda-se agradecer a Deus por te meter e respirar Não cantando no teu irmão lhe dá um abraço de coração Tudo que nós vivemos só defende da oração Aqui na nossa nação Tá cheia de confusão mas que nos mata só a missão Quem não ajuda não atrapalha Vocês só gostam da minha espalha Não reconhecem minhas batalhas Nunca falharam das minhas medalhas Sofrimento ensina a ser homem Vai à luta mostra que és homem Enquanto uns ganham, outros perdem Enquanto choram, outros festejam Conforteem com vocês Lá na terra prometida faraão Soando quem nos deixar Eu dei minha abençoação Meu Deus Pra minha vida mudar Proteja a tua família Deus é a solução Liberta teu coração Para com a maldição Dinheiro eu vou e venho A justiça tá da mãe Chega Que de Deus demora e chega Tudo que conseguimos nós devemos agradecer Nós devemos agradecer Ai Jesus Nunca ri até quem chora Hoje e ele amanhã é você Ficou pobre vamos morrer E o salalé que vai lhes comer E o salalé que vai lhes comer Meu Deus E o salalé que vai lhes comer Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pra a minha vida mudar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Me abençoa Meu Deus Estou sempre pra te adorar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus